É a história de um jovem escritor sulista chamado Stingo, que chega ao Brooklyn com a intenção de desenvolver melhor seu trabalho. Lá vivendo, ele se torna amigo íntimo de dois de seus vizinhos, o instável casal Nathan e Sofia. Nathan, que diz ser biólogo, na maioria das vezes é sutil e encantador, em outras é ciumento, violento e desesperado. Sofia, durante sua relação com Nathan, nunca lhe fala de seu passado. Sofia cede aos encantos de Stingo, e tem-se a impressão de que é muito mais por um sentimento materno e por uma dívida pelo amor que este nutre por ela. À medida que a história prossegue, Sofia diz a Stingo da sua vivência em Alchivites. Ela fala sobre seu pai antissemita, que ela foi presa por contrabando a fim de obter um presunto para sua mãe doente, e especialmente o seu curto período de tempo como datilógrafa na própria casa de Rudolf. O comandante de Alchivites, ela narra as tentativas sem sucesso de seduzir a Rudolf para permitir que seu filho, loiro com olhos azuis e que falava alemão poderia deixar o acampamento e entrar no programa Libensborn, no qual ele passaria por uma criança alemã. Quando Sofia é capturada, está com os dois filhos, Jen e Eva, e pelo fato de ser polonesa, é forçada por um soldado nazista a escolher um dos dois filhos para morrer. Um seguirá para a câmara de gás e outro será apoupado. Todos que estavam ali, tinham consciência que morreriam cedo ou tarde. Era o que todos aqueles judeus e poloneses tinham em mente naquela época. O fato, é que, se Sofia não escolhesse, ambos seriam levados imediatamente para a câmara de gás. Escolhe salvar o menino que é mais forte e tem mais chances de sobreviver. Porém, nunca mais se tem notícia dele. Mas a escolha de Sofia vai mais além disso. Tem que viver com o fardo de não poder jamais ter tudo o que deseja e mais uma vez, tem de escolher entre o amor por Natan e a atração por Stingo. Tem de optar pela crença que um dia Natan pode ser curado de sua esquizofrenia e do uso abusivo de drogas. Ou pela lucidez de um mundo que não é um conto de fadas. Nesse meio tempo, não há como acreditar em Deus. E Sofia sente que a única fuga que lhe é permitida vem por meio da bebida e do sexo. Mas Sofia sabe que não conseguirá descanso porque está irremediavelmente marcada pelos traumas do campo de concentração. Pela privação que passou durante anos e pelas doenças que quase a mataram. Embora os ataques de Natan estejam se tornando mais violentos, Stingo recebe um aviso do irmão de Natan. Ele descobre que Natan é esquizofrênico e que ele mentiu ser biólogo. Natan suspeita que Stingo tem um caso com Sofia, ameaça matar os dois e fogem dali. Stingo pretende ir à fazenda de seu pai. Na Virgínia, mas a viagem não vai além de Washington. Stingo se oferece para casar com Sofia. Ela recusa, mas ele a convence a continuar a pensar nisso. Depois de compartilhar uma única noite juntos antes de chegar à fazenda, Sofia desaparece. Deixando apenas uma carta dizendo que ela tinha que encontrar Natan. Ao voltar para o Brooklyn, Stingo descobre que Sofia e Natan cometeram suicídio juntos em seu quarto por ingestão de veneno.